Mãe, eu já sei que a Maria é sua filha. E eu também sei que ela se nega a te perdoar. Sim. Foi um dos dias mais dolorosos da minha vida. Descobrir que a Maria desamparada é minha filha provocou em mim uma confusão de sentimentos. Sim, eu sei. Eu acho que depois de tantos anos procurando, deveria estar feliz, mamãe. Você a encontrou. Sim. Ela está viva. Sim, eu estou, eu estou. Mas o sofrimento de saber que me rejeita é muito forte. De que adiantaram tantos anos de espera, tantas súplicas, tantas esperanças, tantas ilusões, se minha filha me despreza. Mamãe, eu sei que é... Eu sei que é difícil, que é um pouco complicado, mas... Não esqueça que, afinal de contas, esse desprezo foi provocado pela sua atitude. Sim. É que a vida é incrível. E pensar que quando te conheceu, ela fez quase o impossível para que a aceitasse. Para que a amasse. Sim. E, no entanto, você a rejeitava, a humilhava, a maltratava, a perseguia. Fez muito mal a ela, mamãe. Sim. Eu sei disso. Você acha que algum dia ela vai poder me perdoar? Eu não sei. Não sei, é a única coisa que tenho certeza. é que vai ser muito difícil conquistar o perdão dela. Muito difícil. Ai, meu Deus. Meu Deus. É como... como um grande castigo. Ai, mamãe, não fica assim. Tá? Calma. Olha, eu prometo que farei o que for possível, o que for, para que a Maria te perdoe. Tá bom? Maria. Minha pequena Maria. Ainda ontem, eu reclamei que ela estava toda carinhosa com aquele rapaz, Alonso. Você e ela. Não, não. Não, 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 não. Se for isso, eu nunca vou me perdoar por ter feito mal a vocês, que por minha culpa vocês deixassem de se amar. Não, mãe, olha, não. Eu acho que esse é um assunto um pouco complicado, é um pouco delicado, e eu prefiro não falar disso nesse momento, tá bom? O que eu posso dizer é que haja o que houver, qualquer coisa, a Maria e eu vamos sempre nos amar. te amo muito. Filho, eu também. Maria. Minha pequena Maria. Você tem sua mãe perto de você. que crujen as patas de la mesa e agora e aí vem no televisor, agora que irem na sala e se apagam as velas de um céu que me ilumina. Agora que hallamos o tempo podemos mirarnos detrás do rincão. Agora te enseño de onde vengo e as piezas rotas do motor. Vendo do rincão do rincão do rincão que te secava a ti a piel, meu amor, eu sou a casa onde te encontraste a ele. Não me comparei mais que a terra de um pincel por ti e perdona que eu não me pareço a ele. não me pareço já não posso continuar resistindo essa extraña sensação que me hiela a pele como invierno fora de estação do rincão do rincão do rincão ignorando se em uma leitinha tudo perde sentido e é melhor o vazio que o olvido eu prefiro deixarte partir que ser teu prisioneiro e não vai por aí dizendo ser a dueira de meus sentimentos que me roubado o coração e não me quedo nada mais não não vai desprez o que me roubado o coração e não que não é que 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 é Se volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverá en abril Para saciar la sed Pero hoy ganaré Encontré la salida Volveré a creer A vivir sin mentiras Soñaré otra vez Como aquellos días Cuando te encontré Cuando yo te amé Cuando tú también Me querías No, no, no No, no No, no Obrigado.